Uma moto estirada no asfalto e outra junto ao poste. Esse foi o resultado de um acidente de trânsito que acabou em morte no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu nesse cruzamento que fica entre as ruas Uruguaiana e Ponta Grossa. Josimar, que havia acabado de deixar o trabalho, vinha lá de baixo e provavelmente ele viraria nessa rua aqui, já que a casa dele fica lá na frente. Foi quando outro motorista, que descia pela avenida em alta velocidade, não conseguiu desviar. Os dois acabaram batendo de frente. Josimar Pereira é entregador de pizza, mas segundo o chefe dele, a batida ocorreu fora do horário de trabalho. Tinha liberado ele para ir embora, aí ele falou, deu tchau para todo mundo, falou para todo mundo ficar com Deus e foi. Aí desceu a avenida Caxias, avenida, duas pistas, e foi na hora que ele vinha subindo a avenida Uruguaiana. E foi a hora do acidente. Já o outro motociclista, Diego da Silva Correia, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morava com a mãe, que não conseguiu ir ao local do acidente quando soube da notícia. A mãe dele estava arrasada, entendeu? Porque morava só ela e ele, meus dois, no caso, agora ela está sozinha, né? Agora tem que ficar, né? Mais junto com ela, né? Dar apoio para ela, porque é o que a mãe precisa agora.